Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos vários produtinhos para abrir aqui da Shopee e já vamos começar por esse daqui. Isso daqui é uma tábua mágica para descongelar carne e alimentos. Ela custou, olha aqui, R$24,89. Eu achava que fosse um pouco maior, mas aí vamos abrir a nossa tábua e ver como que ela vem. Ó, vem embaladinha aqui nesse plástico, vamos tirar. E aí pessoal, uma tábua simples, vamos deixá-la aqui com dois pedaços de frango em cima. Os pedaços estão congelados mesmo. Vou colocar dois pedaços aqui e vou deixar dois pedaços no prato e daqui a pouco a gente vem aqui para conferir a diferença entre os pedaços do prato e os pedaços aqui da nossa tábua e ver se descongelou, ver se fez alguma diferença, tá bom? Então até já já vamos abrir outro produto. Vamos agora abrir essa caixinha aqui e ver o que a gente tem aqui dentro. Isso aqui são 10 potinhos, um kit, né? Com 10 potinhos para a gente colocar alimentos. Bem bacana, estava num precinho ótimo. Saiu por R$22,90. Eles tem um tamanho razoável aqui, ó. Bacia com tampa para 1000ml, ou seja, 1 litro, né? Vamos ver se a tampinha fecha. Fechou. E pô, R$22,90 em 10 potinhos desse, eu acho que vale a pena, né? Cada um saiu a R$2,30, arredondando, né? Tem até um detalhe aqui, ó, para você poder abrir também a tampa sem dificuldade. Então eu já vou deixar aqui de lado e vamos para o nosso próximo produtinho. Agora vamos abrir esse daqui. E aqui temos esses suportes, macho, fêmea. E isso aqui saiu por R$20. E esse suporte funciona de uma forma super simples. Você cola cada parte em um objeto e aí quando você quiser encaixar os dois, basta você vir aqui e pronto, ó. Eles ficam presos. Então vamos fazer um teste aqui. Peguei essa régua de energia aqui para servir de exemplo e aí eu vou colocar ela na lateral desse meu móvel. Daí, para isso, a gente tem que tirar aqui a proteção do nosso primeiro suporte e já cola essa parte aqui. Beleza. Acho que dá para ver aí, né? Que está coladinho aqui, ó. Esse adesivo é muito forte, ele fixa rapidinho, rapidinho. Então, já está fixo aqui. E aí, essa outra parte, a gente tira também a proteção aqui do adesivo de trás. Beleza. E cola aqui na nossa régua de energia. E essas rebarbas que sobram aqui, a gente pode cortar depois, tá? Não vou cortar aqui agora porque a tesoura está ali um pouco longe. Mas aí já dá para vocês terem noção do teste, ó. Colamos aqui essa parte. E aí, basicamente, a gente pega e encaixa essas duas peças, ó. Eu venho aqui e encaixo isso aqui. Pronto. Olha que legal. Está aqui a nossa régua de energia instalada. E aí, se eu quiser tirar, ó. É só eu puxar aqui, arrumar os fios do jeito que eu quiser. Ou instalar em outro lugar. E depois voltar e encaixar aqui. Prontinho. Está aí. Suportezinho macho-fêmea. Super simples. Você pode pendurar a coisa aí pela sua casa toda, tá certo? Então, na minha opinião, produtinho 100% aprovado. Vamos aqui para o próximo. E o nosso próximo produto é esse cozedor elétrico de ovos multifuncional. E aqui fala que serve também para legumes e embutidos, etc. Vamos ver se funciona. Claro, né? Caixa bem amassada, como sempre. Aqui a gente tem algumas instruções de como usar o produto. Vamos abri-lo aqui. Aqui na caixa nós temos nosso cozedor. E um manual. Ele mostra aí os outros modelos que tem também. Ó, temos uma bandejinha para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovos. E já vamos fazer o teste, né, pessoal? Que é o que importa. Um problema que eu notei aqui para mim, pessoal, é que ele é 110. E aqui em casa, aqui em Brasília, é 220. Então, eu vou usar esse estabilizador para não queimar aí o nosso aparelho. Vamos ali agora pegar os ovos e encaixar aqui tudo direitinho. Vem esse medidor também da quantidade de água que a gente tem que colocar aqui. E já vou organizar aqui os ovos em seus devidos lugares. Colocamos aqui. E fechamos. Beleza. Vamos esperar aí. E daqui a pouco eu volto com vocês. Nosso franguinho já está aqui também sendo descongelado. Já, já a gente vê se funciona mesmo. Vou mostrar para vocês aqui as horas para a gente ver quanto tempo vai ficar ali, ó. 2,58. Já tem uns 2 minutos que está ali cozinhando. Então, vamos ver aí quanto tempo vai demorar mais ou menos para tudo ficar pronto. A água começou a ferver muito rápido aqui. Bem legal, hein? Enquanto os nossos ovos cozinham e o nosso frango tenta descongelar, vamos abrir o nosso produto que é essa lupa para celular. Vamos ver se vale a pena mesmo. E basicamente é isso daqui. E aí a gente vai encaixar o nosso celular aqui. E essa lupa vai aumentar o tamanho da imagem. Já estou com outro celular aqui em mãos. Vamos testar. Já coloquei aqui no melhor canal do YouTube. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Dê aquela força. Deixe o seu like. E já aproveita e deixe aí nos comentários algum produto que você queira. Que eu compre na internet. Ou compre na Shopee. Ou compre no AliExpress. E trago um review aqui para vocês mostrando se vale a pena. Esse aqui é o tamanho do vídeo normal. Agora eu vou botar ele aqui na lupa para a gente ver se aumenta bem mesmo. E esse é o tamanho do vídeo na lupa. E galera, aumenta bastante mesmo. Claro que a resolução fica um pouco esquisita, né? Por conta dessa lupa aqui. Mas, assim, atende ao que vende, né? O anúncio diz basicamente isso. Você vai pegar o seu celular com uma imagem menor. Vai botar aqui atrás. E vai ter uma imagem muito maior. Então, essa é a qualidade da imagem aumentada. E esse aqui é o tamanho real do celular. E aí, vocês acham que vale a pena esse produto? Ele custou, acho que foi R$ 11,99. Vale a pena ou não vale a pena? Talvez valha sim, hein? Vamos ver mais uma vez. Esse é o tamanho real do celular. Vou colocar aqui na nossa lupa. E esse é o tamanho da imagem na lupa. Lembrando que a imagem fica meio esquisita, tá certo? Então, vamos para o próximo produto. Antes da gente ir para o próximo produto, vamos conferir ali os ovos, porque já é R$ 15,14. Vou desligar aqui a maquininha. E como vocês podem notar, a água já evaporou quase por inteiro. Mas vamos ver aqui se algum ovo cozinhou. Deixa eu ver aqui. Tá quente pra caramba. Ai, tá muito quente. Não dá pra segurar, não. Vou ter que botar eles ali dentro de uma água gelada. Pera aí, vou botar aqui. Caraca, tá muito quente. Meu Deus. Vou levar esses quatro aqui e jogar uma água gelada neles ali. E agora, vamos saber a real, né? Cara, o problema é se não tiver cozinhado, né? Deixa eu ver aqui, pra não dar problema. Vou tirar eles aqui da água e botar aqui. Se não tiver cozinhado, dá problema só com um. Vamos ver aqui. Caraca, galera. Eu acho que funcionou, hein? Ó. Meu Deus, cozinhou mesmo. Cara, não é possível que funcionou essa maquininha. Olha aí, galera. Deixa eu pegar uma faca pra gente cortar aqui e ver como que tá por dentro. E? Perfeito. Caraca. Muito, muito bom. Não acredito que isso funcionou. Caramba. Deixa eu ver. Vou pegar outro, né? Lógico. Deixa eu ver se dá pra pegar um desses aqui. Ui, ui, ui. Tá quente pra caramba. Olha. Olha. Esse aqui parece que tá mais mole. Mas vamos ver aqui. Vamos abrir. E? Perfeito também. Que isso? Então é isso, galera. Acho que funcionou, hein? Pra cozinhar assim. Caraca. Sensacional. Vamos agora pro nosso último produtinho de hoje. Já vamos abrir aqui. E aqui nós temos dois suportes pra colocar em cima do criado mudo, ou enfim, duas prateleiras pra você colocar onde você quiser. A gente tem aqui um manual de como usar. Temos aqui as duas prateleirinhas, elas têm 30 centímetros. E aqui nós temos os parafusos pra pregar aí na parede. E eu vou fazer a instalação aqui pra vocês verem como que fica. Esse produto saiu por R$10,90. Inacreditável. Então, já vamos fazer a instalação. Aqui no manual fala que o primeiro passo é a gente instalar esses suportes aqui. Prontinho, suportes instalados. Agora vamos colocar ali na parede. Eu vou instalar aqui em cima do criado da minha noiva. Vamos ver aqui como é que vai ficar, se vai ficar legal. Prontinho, pessoal. Olha como que ficou legal a prateleirinha aí, hein? E agora a gente pode colocar alguns enfeites aqui. Pessoal, depois dá pra gente decorar melhor, né? Por enquanto eu botei uma fotinha nossa aí de 2018. Éramos jovens. Coloquei uma plantinha aí pra decorar também. Olha que bacana que fica. E o do meu lado lá já tá com as minhas figuras. Temos a fera do X-Men, temos o Batman e temos o L do Death Note. Então, agora, temos esses suportes dos dois lados da cama aí, ó. Muito legal. E eu preciso urgentemente pintar essa parede, hein? Ou vou botar uma cabeceira também, né? Acho que fica bacana. Por fim, vamos ver aqui se o nosso frango descongelou alguma coisa. Deixa eu ver se teve alguma diferença. Aqui, nós temos o frango do prato. Ó lá, tem até a aguinha escorrendo já. Ó, descongelou legal. Pô, tá bom. Tá bem descongelado. E vamos ver aqui agora o da tábua. Eita, poxa. Também descongelou bastante. Nossa, soltou tanto de água que soltou. Caramba, tá todo molinho, ó. Tá todo descongelado já. Completamente descongelado. Dá pra perceber? Acho que dá, né, ó. Não tem mais nada congelado aqui nesse frango. Esse aqui ainda tem alguma parte congelada? Ó, ainda... Esse aqui tá um pouquinho mais congelado, sim. Tá mais gelado até, sabe? Nesse pedacinho pequeno dá pra gente ver aqui, ó. Como que ainda tem gelo. Vamos pegar esse pedaço pequeno aqui, ó. Esse pedaço pequeno aqui, ó. Não tem mais gelo nenhum. Rapaz. Que magia é essa? Funcionou essa parada? Alguém sabe explicar que magia é essa? Por que que essa tábua aqui fez descongelar mais do que o prato? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos produtinhos de hoje. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva pra dar aquela ajuda. Deixa o seu like. Comenta aí algum produto pra eu trazer aqui em um próximo vídeo. E já acompanha aí, hein. Que eu vou trazer mais vídeos aqui de gameplays desse Xbox One X. Que eu peguei em um vídeo super polêmico aqui do canal. Mas tamo junto. Um forte abraço do seu amigo PH. Tenham todos um ótimo dia. E aí E aí Obrigado.